A tosina pegou o revólver dele, atirou fora e deu-lhe. Ele é esperto, ele sabe tudo. Enquanto ele estava batendo, o policial não dá um jeito de pegar o revólver dele, ela atirou lá adiante. Ele estava lutando o quê? Quando estava lutando com polícias, com o delegado civil. Ele atirou o revólver do delegado lá adiante a pistola. E aí deu-lhe, deu-lhe, deu-lhe até... Eu sei que ele lutava. Hã? Que ele lutava aqui. Diz o homem que estava dando a notícia, aquele da SBT, que acha que ele lutou pelos golpes, que ele lutava egípcio. Egípcio? Como é que é o nome disso? É mais ou menos só aí. E aí depois que ele deu bastante, que ele ficou deitado... Lutava o quê? Não é... O que é que ele lutava? Não sei, egípcio ou coisa assim, como é que é? Egípcio? É parecido com isso. É egípcio. Acho que é isso aí. Não sei. É aquelas lutas.